Fala rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rapaziada, estava esperando chegar um negócio que eu comprei Está aqui para quem não conhece o capacete novo Comprei essas luzinhas de LED aqui Não sei se vocês já viram Ela é colada na lateral aqui do capacete Eu vou colar para vocês verem E como que funciona? Ela vem duas assim, dá para você colocar uma de cada lado do capacete Daí vem o cabinho para você emendar as duas E vem com esse aqui Vem duas pilhas, vai duas pilhas aqui dentro Duas pilhas, até comprei as pilhas aqui Vai duas pilhas Eu vou estar colocando aqui, vou estar mostrando para vocês Eu comprei pela internet, chegou hoje Então eu vou colar aqui, bem aqui pessoal Vai bem aqui, certinho na lateral Eu vou colar dos dois lados Daí eu vou mostrar para vocês como é que ficou Beleza? Acompanha o vídeo aí, já deixa aquele like Então galera, ela vem uma dupla face de baixo Daí você tem que tirar ela aqui Você tira Esse capacete aqui, ele tem muita volta aqui Daí eu vou estar colando mais ou menos para não pegar Para não pegar as dobras do capacete aqui Mais ou menos aqui Vai ficar um pouquinho aqui em cima Mas não dá fita aqui, mas não dá nada Aperta bem para não descolar E aí ó Agora eu vou colocar do outro lado Difícil pessoal, acertar certinho Os dois lados iguais Certinho Sempre vai ficar uma diferençazinha de um lado para o outro Mas Ficou 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 certo Daí o que você faz? Você pega esses dois cabinhos aqui Ele tem os engatas aqui Sem gata Gata de um lado aqui Gata aqui também do outro Vai ficar assim Os dois Fecha num só aqui Daí você vem com esse aqui Gata aqui Aquele onde vai as pilhas Colocar as pilhas aqui E aqui tem um botãozinho Você ligar Vamos ver se vai funcionar Aí ó Agora eu vou colocar na cabeça Vou apagar a luz para vocês verem Aí galera Se liga Esse aqui ó Ele tem um prendedor aqui atrás Você prende na tua roupa Não coloca dentro do bolso Da jaqueta Alguma coisa assim Daí você pode No aparelhinho aqui Ele tem as funções Se apertar de novo Olha como ele fica Olha que massa Mais uma vez Olha que top Imagina você dando rolê Que é uma tona De noite Chama atenção Curtiu galera? Esse foi o vídeo aí Espero que vocês tenham curtido Já deixa aquele like Se inscreve no canal Deixa um comentário Que vocês acharam Do capacete Personalizado E tamo junto galera Até mais Até a próxima Tchau Tchau